peça hoje o kit 46 são 12 modelos do 36 ao 44 que eu coloco nesse kit tá muito show jeans luxo vários modelos você pode estar pedindo 12 peças é 460 ou tá na promoção peça 30 peças eu te faço por mil reais ainda vou te dar o frete gratuito via sedex só do só do sedex você iria gastar 280 mas eu vou te dar o frete gratuito compre 30 peças eu te mando pelo sedex em 5 dias a mercadoria está aí com você